Desde que a emissão dos passaportes foi retomada, a entrega tem sido gradual, segundo a Polícia Federal. Antes, os solicitantes devem conferir no site da PF se o documento já está disponível. A Viviane solicitou o passaporte no início do mês passado, mas o documento saiu só agora. 20 dias que demorou para chegar. Aí eu estava até ansiosa para chegar e nada. Foi demorado dessa vez. Por falta de verbas, a emissão de passaportes foi suspensa duas vezes entre os meses de novembro e dezembro do ano passado. Durante a suspensão, na Polícia Federal, no Vale do Aço, as solicitações não pararam. Com isso, houve um acúmulo na emissão do documento. A espera para receber a documentação poderá ser maior do que o tempo normal. Desde o dia 19 de novembro, houve a suspensão da produção das cadernetas do passaporte. É importante explicar que a produção do passaporte envolve duas fases. Numa primeira fase, são coletados os dados biométricos, é feita a conferência dos documentos, é coletada a foto, digitais. E numa segunda etapa, é produzida a caderneta pela Casa da Moeda. Somente a segunda etapa é que foi suspensa no dia 19 e retomou agora no dia 24. Então, todas aquelas cadernetas que estavam pendentes de entrega, elas serão produzidas a partir de agora, a partir do dia 24, elas serão produzidas e serão entregues aos requerentes na ordem em que foram realizados os atendimentos. Segundo a Polícia Federal, os passaportes solicitados entre os dias 1º e 24 de dezembro só serão entregues aos poucos. A pessoa só deve vir ao posto da Polícia Federal buscar o documento quando constar no site que o passaporte está disponível para entrega. A produção, o processamento do passaporte se inicia pelo site, a pessoa entra no site pf.gov.br, lá vai encontrar a parte relativa ao passaporte. E ali ele faz todo o cadastro, gera o boleto para pagamento e também ele acompanha a produção do passaporte. Então, a gente pede aos requerentes que confiram a situação daquela solicitação e lá vai aparecer disponível para entrega. Somente quando estiver disponível para entrega que ele deve procurar o posto de emissão de passaporte em que ele fez o atendimento e a coleta dos dados biométricos. A Jennifer solicitou o documento há 15 dias. Por causa da suspensão, ficou com receio da possibilidade de atraso. E aí, você estava com medo de ficar sem o passaporte? Estava muito, eu precisava dele. Estava um pouquinho apreensiva? Muito, e ansiosa para pegar logo. Mas é tudo certo? Graças a Deus. O tempo normal para a liberação do passaporte é de até duas semanas. Atualmente, o custo para tirar o documento é de R$ 257,25. Se for o de emergência, a taxa sobe para R$ 334. No próprio site da Polícia Federal, no setor de passaportes, na área de passaportes, tem toda a documentação, todas as explicações necessárias para que a pessoa consiga fazer o requerimento do seu passaporte, acompanhar a produção do passaporte e as informações que ela precisa para vir aqui retirar. Ela está trazendo os documentos que ela precisa trazer, a presença física, que a pessoa tem que vir para retirar o passaporte também. Todas as outras dúvidas também, elas são sanadas dentro do site ou por esse número do WhatsApp aqui, que é do nosso posto de emissão de passaportes aqui de Patinga.